Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou jogar esse jogo muito da hora que eu queria assistir, agora é pequeno e que chama com o Catone Network, é bom, mas o nome é o que? Copa Tum, Campesões, é o nome do Brasil, então eu vou jogar desse jogo, desse tá ali, é o jogo de futebol, é o troneiro do jogo, tá, então tem coisa que ganha, é que quem ganha sim, tem manual, né, é que você vai saber isso, vamos aí, eu vou aí, tá, eu do Brasil, tá, tem o Finn, o B10, o Gumball, Ravena, o Grand, o Frozen, o Sin8, eu não sei qual é o nome, o Maçã, o Cibork, o Massirine, o Ricardo, o Pai do Gumball, a Lindinha, o Pato, é um outro, né, o Darwin, o Jujuba, uma princesa, o Dozinho, Polar, Anaís, Macaco Louco, e o Estrelar, não, Estrelar, é isso, Bimo, é o nome dele, mas não é Bimo, não, é B-M-O, é o nome dele, mas é o diferença dos Estados Unidos, é o Jake, o Panda, o Garrett Bravo, tem o Kenzin, não existiu, do Mundo Grand, né, e tem o Robin, o Quatro Braços, tem o Macebola, e o Finn, tem o Maçã e Macebola, é o novo, nova série, tá, eu quero escolher o Gumball, o Gumball é mais legal de todos, é, e agora, o jogador, eu vou, vou fazer, hum, não tem Motokai ou Rick, mas, ele não criou o que são 3D, entendeu, mas, eu não jogava desse jogo, tá, eu vou escolher o Robin, o Robin é o líder, né, e agora, o Maçã, o nome não é Maçã, tá, hum, eu sou o Gumball, o Robin e o Maçã, é, todos os crianças, assisto e tudo, Cartoon Network, tá, vão comer essa, todos os países, nós, eu ganho todos os países, tá, jogar, tá, eu vou, eu sou o Maçã, e, e eu sou o Gumball, e eu sou o Robin, e eu sou o Robin, e começa a continuar a jutar, com o Diz, é, eu não jogava desse Cotebol, né, ah, segura forte, Gol A cabadeira não é isso Eu sou o Brasil E esse não sei qual é o nome do país O Jake O Jake é o cachorro Ai O robô É tão chato fazer jogar futebol É que eu não jogava Desse jogo Você perdeu O que não Vai Robin Eu sou o Gobble Prontinho Escova o irmão Davi O Gobble É o Gobble o irmão do Davi Ai Comece disso, disso Ai corre Ah não Opa robô Vai, vai, vai Não, não, não Maçã, perca, perca Ai Deu sorte Deu sorte Peguei um Com isso Ah não Tá muito chato Não, 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 não Não Deu gol Gol Ai eu Deu gol Que ganhou O time vermelho Não Não, o Jake passou pra mim Robin Dois Não Gol 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 Nada Um De gole Vai 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 Desse Passou Reio Pequenos Pisa pra Sente que pisa Ai Pisa Nossa Agora cresceu Vai, vai Robô Vai, vai Robô Não Deixa Deixa eu Passou longe Passou Perto Robô Robô Gol 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 Agora o tempo Tá acabando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai não Jesus Nove Ele vai ganhar Ele vai ganhar Vai, Gabo 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 Dois Vai 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 É assim Que parte Entendeu Eu sou maçã Gabo Recene Ô Borobão O tempo Acabou Não 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 Precisa Perder A sorte Não Ah Ah Não Ai Hum Que perigão Que sei que eu sou um jogador melhor Hum Não Obrigado É que eu sou ruim Jogava Odebol Odebol No Brasil No Brasil Daí Então E o que for Fica mais fácil Hum Ó E o Gumball Que eu gosto Ele é mais melhor De todos O que que eu vou escolher Hum Espere que eu vou fazer Uma coisa que eu gosto Então Então Gumball Já foi O fim humano E agora Já foi E agora O que que eu vou escolher Hum Hum Só Sei Eu sei Tem um Eu vou fazer Escolher Muito bom Por causa Do network É melhor Todos No mundo E não é Dão A ser Pegada Grame É muito rápido O Ravenna Tem muita velocidade É O Ben Tá Assim E ele Tá Muito forte Hum Que o Robert É o líder Ele é fraco O Panto Tá bem Ou o Jake Eu vou estrelar É aí Que eu vou Pensar Jogar Tá O que é melhor O que é O Ricardo Não tem muita velocidade De nada Tá muito lento Então Vou pegar ele Que ele é Muito grave Tá Ele é muito rápido É um herói Ele nem é um herói É uma criança Tá E eu tô aqui Isso O Brasil Vai ganhar Trovel 2019 Do ano Hum Que uma pessoa Ganha Hum Eu não sei Qual é o nome Do país Ai O Panto É muito lento Chuta Boli Ai 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 Ó Gabo Gabo Isso Não O gol A Umbanda É que Vinha É muito lento Né É que Era o Panto É lento Fraco Tá Passou Bom Congela Não 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 Deixa Assim Você Errou Não Mas Sim Ó Frosinha Tá E o Panto Também Tá Vai Fim 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 Aê Perdendo Perdendo Jocadores Todos Bom Fim Ode Gori Ode São Fraco Corre 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 Não Mas Se E Trapassa Vai 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 Não Não O bom Robô Me Me Prestam Ai Fim da Mãe Vai Gabor Você É O melhor De Todos Da Série Agora Vai Não 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 Ai Deu Gol Gol Fraco O Que Que O País Melhor Tô Zou Muito Tô Zou Ai Quase Esse Coisa Ruim De Todos Não Passou Pronto Toma Choque Ai Você Errou Ah Não 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 Valeu Não Valeu Eu Vou Sair Não Valeu Começa De novo De novo De novo Tá Que Que É o Melhor Espere Pronto Eu Escolhi Esse Hobby O Mundo De Crab É O Crab Nem Mesmo Nome E E o Crab 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 Criou 2009 Crab Network Bom Tá Jogar Tá E o que Ia Ser Que Parece Um Motecai H Que Que Vai Chegar Um Novo Vídeo Entendeu Motecai Motecai Deu Ruim O Bado Olha o Urso Tire Lento Tô Vai Robô Judo Pra Mim Agora Vão Ah Não É Que Vem É Um Show Tá Muito Bom Ae O Robô Passou Perto De Mim Ah Que 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 Eu Sou Ruim Que Eu Sou Igual Rigby Vai Rob Não Não Deu Em Mente Vai O Robô Bom Jogadores E Vai Gol 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 Deu Gol Tá Começa Jogar Gol Gol Não Passou Mais Momento Oh Não Oh Não Robôs O Tempo Tá Acabando O Meu Vai Ganhar Vai 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 Agora Peraí Tem que pegar Uma caixa Ternosa Boa Pegar Uma caixa Pequena Os Pequeninhos Ficou Fraco Ah Não E Cresceu Deu Gol Vai 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 Não Vai, vai, vai Tá, eu continuo Então cara, inscreva no canal E eu dei sininho E eu vou continuar bem treinado Então Eu vou conseguir pegar E ganho Ravena Ou esse E pode pegar Nossa, uma cebola Deu olho tá japonês Né Eu vou E que é melhor de todos É, melhor de todos Esse cebola é muito Poderoso, né Eu vou conseguir pegar Nossa Não vou conseguir Pegar um relucidade do B10 Então cara, inscreva no canal E dê sininho E manda comensões Tchau